A CIDADE NO BRASIL Defender a democracia, um compromisso permanente de todos e todas nós. É esse debate valiosíssimo que nós estaremos fazendo hoje, não é, Valdir Bongás? Isso aí, faz parte de uma intensa programação que vai até 2023. Grande mutirão pela vida, pela terra, por teto e trabalho. E para ter acesso à terra, teto e trabalho, como proclama, exige e cobra também de nós, o nosso Papa Francisco, não será possível se não houver também mudanças estruturais na sociedade. Por isso, temas como a democracia, que é o assunto que vamos debater hoje, e soberania e economia são fundamentais nesse debate. No seu sugestivo livro, Vamos Sonhar Juntos, o Papa Francisco diz assim, Temos de achar maneiras para que aqueles deixados de lado se convertam em atores de um novo futuro. Temos de envolver o povo num projeto comum, que não beneficia apenas um pequeno grupo de pessoas. Temos de mudar o modo como a sociedade funciona após a crise da Covid-19. Quando falo de mudança, diz o Papa Francisco, não significa apenas que precisamos cuidar melhor de um grupo de pessoas ou de outro. O que quero dizer é que essas pessoas que hoje estão na periferia devem se tornar os protagonistas das transformações sociais. É nisso que acredito de coração. É uma profissão de fé do Papa Francisco no princípio básico da democracia, que é da ampla participação, mas vendo esses excluídos historicamente como sujeitos principais da mudança. Queira Deus que as palavras proféticas do Francisco se tornem realidade num tempo não muito longo. O Estado brasileiro são as unidades federativas, cada Estado, o Distrito Federal, e mais os três poderes. O Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Então, isso é o Estado, essa estrutura. Essa estrutura é disputada e, num processo democrático, essa disputa não pode, digamos, estar aprisionada no interesse de determinado grupo. Então, nós temos que nos organizar, evidentemente. E o povo é bom de música. O povo dança a sua música. Aliás, quer dançar sempre a sua música. E a elite quer que o povo dança a música dela. Então, aí também tem uma questão cultural. O que é a cultura? A cultura é o povo exercitando a sua capacidade de criar coisas, além do objeto material que vai para a prateleira para vender. Na sociedade capitalista, o que vai para a prateleira para vender é que mais é importante do que a pessoa. E o povo não. Não, mas para aí, essa coisa está na prateleira. Porque eu produzi, eu produzi, os trabalhadores produziram, os artistas produziram. Portanto, para aí, não é o mercado que tem que dizer o valor dessa coisa que ela tem. Não é? Ela tem um valor que não é só o do mercado. Então, essas são lutas importantes que só a democracia é capaz de garantir que haja espaço para essas lutas. acontecerem e os povos sujeitos dessas lutas ganhem força e a sociedade vai se tornando mais justa, mais igualitária. E o desenvolvimento não é um desenvolvimento meramente econômico, no interesse dos grupos econômicos poderosos, na área rural, na área urbana, na área do serviço, da tecnologia, da informação, etc. O desenvolvimento tem que ser o desenvolvimento social, econômico, sim, cultural, ambiental, social, evidentemente. As relações afetivas, amorosas, de companheirismo, de amizade, isso tudo tem que estar. Não é na sociedade que nós devemos construir, a sociedade democrática. Então, essa é uma luta permanente nossa. Aliás, esse é o título da nossa live hoje, Defender a Democracia, que é um compromisso permanente de todos nós. Porque a democracia, primeiro, que não é uma obra pronta, acabada, fechada. A democracia está sempre precisando ser aperfeiçoada, aprofundada, alargada. Não existe democracia, por exemplo, numa sociedade em que a concentração de renda é do tamanho, por exemplo, da que nós temos no Brasil e em tantos outros países. Mesmo nos países do capitalismo mais avançados, há uma concentração de renda em que tem poucos, muito ricos e muitos, muito pobres, às vezes até miseráveis, passando fome. Eu fico imaginando o sistema capitalista, com seus interesses, a grande indústria, o setor militar, a indústria militar que produz tanques, canhões, balas, armamentos, e essa coisa toda, isso é um dinheiro enorme, esse dinheiro é dinheiro público, esse dinheiro que não vai para a saúde, não vai para o saneamento básico, não vai para a educação, não vai para a cultura mesmo, mas é gasto ali, e para que esse gasto e esses grupos continuarem ganhando, precisam ter guerras, e eles estimulam guerras localizadas, em diferentes locais do mundo, e metem às vezes a religião no meio para dizer que é um conflito religioso, na verdade é um conflito que está acontecendo numa região, tem riquezas no seu subsolo, riquezas na natureza que os grupos econômicos poderosos querem se apropriar dela, então tem que, essa transformação tem que se dar de baixo para cima, então o povo é o principal sujeito da construção da democracia, que não é apenas o discurso, a letra da lei, que são coisas importantes, evidentemente, mas a democracia também, a democracia econômica, social, política, cultural, a gente tem que viver no cotidiano a democracia, com a justa partilha da renda, do trabalho, das condições de vida digna para o povo, como é que pode ter um país, ou países produzindo riquezas poderosas, por exemplo, estão indo para a Luba, tem um milionário, inclusive, fazendo viagem para a Luba, para outro planeta, isso é bilhões de reais, e não tem dinheiro para matar a fome de milhares de pessoas em diferentes partes do mundo. É possível, sim, uma sociedade ir se desenvolvendo sem destruir a natureza, mas no capitalismo você tem que aumentar o seu lucro no espaço mais curto possível, e aí você vai patrolando tudo, você vai ignorando o ser humano, secundarizando, desrespeitando, subjugando, e a natureza também tem que ter controle para te tirar o máximo de lucro no espaço mais curto. Ora, isso significa que o futuro, nessa visão, não abre perspectiva de vida digna para milhares de pessoas, aliás, a destruição da mãe natureza. Então, tudo isso são coisas importantes na luta pela democracia, que tem que ser luta permanente. A democracia é vivência, é convivência, é partilha, é relação solidária uns com os outros, é fim de toda e qualquer discriminação, preconceito, exclusão, é também o fim de toda a concentração de renda nas mãos de poucos, inclusive em países que se dizem comunistas, tem grandes, grandes fortunas, é o caso da China. A China hoje tem milionários, eu às vezes fico perguntando para a companheira, mas como é que é? A vida de milionários na China tem, então é porque o capitalismo vai se imiscuindo, se penetrando em situações, e ele vai buscando ganhar, ter venda, ou neutralizar, ou puxar para baixo o progresso progressista. Nós tivemos governos nossos aqui no país que foram minados por essa visão. Um projeto transformador, participativo, de fazer alianças com setores e pensamentos que não, para aí, vai até aqui, daqui para lá não vai. Então, essa é uma luta que temos que estar constantemente atentos para nós. Vou dizer uma coisa importante. A democracia, veja, a democracia no ensino social da igreja, ela está unida ao princípio da participação. Não é da representação, é da participação ativa de todos os cidadãos. Veja, então, democracia é nesse sentido. E eu vou dar só um pensamento do Papa, na Fratelli Tutti, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele quando analisa os sistemas econômicos, os sistemas políticos, os regimes das nações, ele diz que a democracia é uma grande falácia. Se fala muito em democracia, mas existe uma ditadura, ditadura do mercado, ditadura que grupos econômicos, com a fachada democrática, eles impõem a nível mundial. Um modelo econômico que explora e assim por diante. E uma das coisas que a equipe me provocou é que eu explicasse como é que surge o conflito na sociedade, a violência, por que que o... digamos, por que que existe tanta morte por causa da propriedade, por causa disso, por causa daquilo, por causa da democracia, muitos são exilados aí. Vocês viram quando nós apresentamos esse vídeo da pequena história das lutas pelas diretas, muita gente foi exilada porque lutou por democracia, lutou por participação popular. Então, o ensino social da igreja, ele nos leva a trabalhar no sentido de uma luta em favor do bem comum, do Estado Democrático de Direito. Em frente! O povo unido jamais será vencido! 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 o povo unido